Hoje é dia de dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui no Feminíssima. Quer dizer, novo parceiro. Eu já gravei muito tempo com a Simoneto, não é? Eu estou aqui na Simoneto com o João e nós vamos conversar sobre esse espaço incrível, novo da Simoneto aqui no Plínio Mall, que é esse shopping aqui na Plínio Brasil Milano, um mini shopping a céu aberto, maravilhoso, não é, João? Que só podia abrigar essa loja incrível, que eu sou fã, sempre falei aqui no programa que eu sou muito fã da Simoneto e a gente gosta de divulgar aqui no programa tudo aquilo que a gente conhece e que a gente sabe que pode avalizar de olhos fechados. João, super bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Simoneto, porque o João vai estar sempre aqui conosco. Sim. Vamos falar um pouquinho de Simoneto, não é? 35 anos de história, não é, João? Sim, cara, são 35 anos de história. Desses 35, 15 anos aqui em Porto Alegre. E estamos com duas lojas, né? Nossa loja tradicional na Ipiranga. E estamos agora completando um ano aqui no Plínio Mall, que é esse espaço maravilhoso. essa loja vinda, né? Tem um ponto estratégico de Porto Alegre. Estratégico, de fácil acesso, fácil de estacionar, seguro, né? Então o pessoal que muitas vezes só consegue vir negociar com a gente num horário mais estendido, mais na parte do despertinho, na noite. Sim. Consegue estacionar o carro na frente com segurança, 24 horas. Isso hoje em dia é muito importante, né? E vem aqui deliciar os olhos, né? Com esses ambientes do nosso showroom, que é uma peça. E bota deliciar os olhos, gente. Porque a gente quando fala de Simoneto é impossível a gente não falar em beleza e qualidade. Vocês estão vendo pelas imagens que os ambientes aqui são todos muito lindos, muito acolhedores. A gente tem aquela ideia, tinha aquela ideia antiga de que o móvel planejado, ou o móvel sob medida, ele fazia ambientes frios. Não é que as pessoas chegavam e diziam assim, ai não, parece que a casa fica igual um showroom. E eu acho que é isso que diferencia a Simoneto de muitas outras, não é? Além da qualidade, é que tu entra aqui, tu sente um acolhimento, um aconchego na loja, não é? Eu não sei se são vocês que são muito receptivos, não é? Mas eu acho que o produto, os projetos que vocês fazem, trazem todo esse conceito, não é, João? É verdade. A gente trabalha realmente sob medida, então a gente tem uma possibilidade de criação muito grande. A gente consegue ajustar cada espaço milímetro a milímetro. e hoje a gente tem todo um atendimento extremamente humanizado, extremamente empático, para captar justamente aquilo que o cliente precisa. Sim, a essência do cliente também. A essência do cliente, para não ter aquela visão de que o móvel planejado é realmente aquela coisa fria, sem personalidade, não. A gente faz um briefing hoje realmente muito bem estruturado com o cliente, a gente procura captar a essência, a personalidade, o que ele gosta de fazer. O estilo de vida dele. O estilo de vida, como que ele gosta de se organizar. Muita coisa falta. Então isso hoje para nós conta muito, porque é um ambiente que vai ficar por muitos anos na casa do cliente, não é? Bom, certeza. É um hotel, um quarto de hotel, tu tem que ter um quarto de hotel na tua casa, não é? É mesmo. E a Simonetta acho que se preocupa muito com isso, sempre teve essa sensibilidade. Há anos atrás, quando eu fazia matérias com o Cristiano, ele já tinha essa visão. E o Cristiano te mandou um abraço, viu? Ah, ele é um querido, manda um abraço, um beijo para ele. Um beijo para ele. E eu acho que vocês sempre tiveram essa visão, não é? De entrar na vida do cliente e deixar a marca de vocês dentro daquilo que o cliente quer para ele, para todo dia enxergar a recompensa do dia. É, tu falou uma palavra muito legal, que é a questão da sensibilidade, né? Então, a gente busca hoje ter cada vez mais sensibilidade. É a realização de um sonho, né? E nós mesmos, nos autos, intitulamos uma fábrica de sonhos, né? Então, a ideia não é entregar um móvel. Claro. Não é entregar somente a funcionalidade, a qualidade, mas sim realizar um sonho. Ou seja, fazer com que toda vez que o cliente entrar para dentro da casa dele, aquele seja um refúgio, né? Claro. Seja um ambiente de bem-estar. Então, essa é a nossa proposta, é para isso que a gente acorda de manhã, né? E a gente foca nesse objetivo. E vocês descobriram isso muito antes da pandemia. Porque tem empresas que descobriram isso na pandemia. Exatamente. Não é? E a Simoneto, não. Ela já traz esse conceito de que o melhor lugar é a casa da gente, o lugar que a gente trabalha também. Porque vocês fazem também em ambientes de trabalho, não é? Sim. E assim, ó gente, outro fator que eu quero deixar muito, quero salientar aqui, é a questão do comprometimento da Simoneto. Eu sei porque eu tenho produto Simoneto na minha casa. Não de agora, mas da época do Cristiano ainda tenho. E o comprometimento da empresa de vocês é excepcional. Todos os feedbacks que eu recebia de telespectadores que iam na loja, diziam que não era só uma propaganda, que realmente vocês cumpriam tudo que prometiam. não é tanto em relação a prazo, qualidade, pós-venda, que isso é fundamental, não é? Numa empresa. E vocês têm isso de sobra. Por isso que é assim, ó, as portas do Feminíssima sempre estiveram escanqueradas pra vocês, tá? João, hoje a gente tá fazendo só uma apresentação pra quem não me acompanha nesses 16 anos e ainda não tinha visto a Simoneto por aqui, mas vocês podem ter certeza que a partir da semana que vem a gente vai começar a entrar nesse mundo Simoneto, não é, João? Exato. Vamos falar um pouco mais, falar dos nossos diferenciais, o que a gente tem que oferecer. Porque nesses 15 anos, né, já realizamos mais de 8 mil sonhos. Porque vocês fazem a diferença, não é? Fazemos a diferença. Hoje a gente tem assim, a gente vai falar, depois a gente tem algumas coisas que são únicas, que são realmente uma joia, que vale a pena sentar com a gente porque é exclusivo. E eu tô muito feliz com esse início de conversa, a gente tá podendo receber vocês aqui e vamos começar aí a mostrar os ambientes, né? É isso aí. Então, como vocês podem ver assim, ó, a Simoneto se preocupa com tudo. Mas principalmente, claro que além da qualidade do produto, principalmente em ter uma equipe super qualificada pra lhe receber e pra atender a todas as expectativas dos clientes. Super obrigada por hoje. Eu agradeço. Venha conhecer a Simoneto aqui no Plinio Mall. Vem dar uma voltinha aqui no sábado. Sábado fica aberto todo dia, não é? Sim, sábado das 9 até às 5 da tarde. Sábado realmente é um horário prime especial, realmente, pra estar recebendo. Então, ó, venha conhecer a Simoneto aqui da Plinio Mall. Se quiser ir na Ipiranga também, mas aqui vale o passeio porque a gente já dá uma voltinha, não é, Joel? No sábado, se não puder vir, dia de semana, dá pra entrar, pra bisbilhotar. Não precisa se preocupar só em vir fazer a compra. Vem fazer já uma futura compra. Vem conhecer, vem falar com a gente. Nosso orçamento é sem compromisso. O café é maravilhoso, o espaço é maravilhoso. Então, a gente tá convidando, abrindo as portas da loja. O pessoal vem conhecer, né? E saber um pouco mais do que a gente tem pra apresentar. Só tem um problema, pra te dizer. A gente vem aqui, a gente fica inspirada pra fazer a casa inteira. Tu tem vontade de chegar em casa, ó. Biscão fosso. Eu duvido sair daqui sem estar apaixonado. Duvido sair daqui, olhar pra casa e ver que não tem um ambiente pra mudar, viu? Semana que vem, mais Simoneto pra vocês. Valeu! Tchau, tchau, tchau. GGGO Transcrição e Legendas Pedro Negri